Se completizar Quem sabe a voz do livro Vem sobrar no teu ouvido Deu dizendo que os sonhos foram Pra ver se sinto Diga pra ele que Deus tem promessa Pra fazer cumprir ele para a terra Tentei a lua no infinito Deus tem um peito que presente Um espírito que não fala Que nunca vai mudar Pra ganhar mais lá no sul Que é toda estrela Que lava os pés do mar Ainda se tornecer Da volta ao infinito Pra ver se sinto E se realizar Mesmo de mil poderoso E comparado com a distância E morrer E se se lembra De José Santo Estrado de Giro Algo passou a governar Ele foi calumniado Fondelado em mesmo sensações Não conseguiam avagar Seu sonho me quebrou Que tire e me mata Tente entender Quando Deus está no comando E o sonho infiel É porque vai acontecer Se acaso não precisa E o sonho infiel E o sonho infiel Porque ele tem que saber Quando Deus tem promessas Seus sonhos não podem morrer E quem tem sonho? Amém? Amém? E o sonho infiel E o sonho infiel Se acaso não vai E o sonho infiel E o sonho infiel Igualmente não há Os excedentos de José Santo Estava em Chico Logo passou a governar Ele foi calumniado E foi dedado e mesmo se seus olhos Não conseguiram apagar Seu sonho De novo ninguém tinha que matar Vem te entender Quando Deus está tomando Que o sonho que vier É porque vai acontecer Se acaso for preciso De teatro inimigos Você tem que saber Quando Deus tem promessas Seus sonhos não podem morrer Seus sonhos não podem morrer Amém? 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 Amém.